Fala mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Rotariz, você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos com o Realme 7 para a gente fazer o teste do Call of Duty nele para ver se ele vai rodar direitinho, se ele vai esquentar, quanto que ele vai consumir de bateria e olha só, o jogo já está aberto aqui galera, já está aberto aqui o jogo do Call of Duty e o controle do PS5 não tem a compatibilidade para o Call of Duty, beleza? Mas o controle do Xbox funciona normalmente e acredito que outros controles Bluetooth funcionam normalmente no Call of Duty mas o do PS5 ainda não está configurado legal vamos aqui em configuração para a gente ver o gráfico que a gente colocou vamos ver aqui, papapá, onde a gente olha esse gráfico gente? áudio e gráficos, beleza o áudio aqui a gente consegue colocar no alto a gente consegue colocar no muito alto também, olha só, a gente consegue colocar no muito alto e a taxa de quadros aqui no máximo mas para deixar a taxa de quadros no máximo a gente só consegue colocar aqui no alto vamos ver se a gente consegue colocar isso muito alto e muito alto isso é aqui que dá para a gente colocar vamos ativar tudo aqui que a gente conseguir beleza ativamos tudo vamos ativar aqui também vamos ativar tudo vamos ativar tudo tudo que a gente conseguir ativar a gente ativou, beleza? então vamos para a partida vamos jogar aqui multijogador isso aqui iniciar e beleza enquanto o jogo está iniciando vou mostrar aqui a porcentagem de bateria para vocês verem o consumo da bateria está em 86% e eu vou dar o play aqui agora no cronômetro para vocês verem a bateria como que ela está gastando aí durante a jogatina, beleza? e vou dar um zoom aqui para deixar mais legalzinha a imagem aqui para vocês também, beleza? e vamos aumentar o volume também, né galera? e olha só ele está em temperatura ambiente o celular não esquentou ainda e vamos ver durante o jogo se ele vai esquentar e se você quiser ajudar o canal a crescer e a trazer mais conteúdo como por exemplo estou querendo comprar aquele aparelhinho para nível vermelho para ver a temperatura então deixe sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe para pelo menos um amigo porque se a gente bater a meta de mil inscritos eu vou comprar esse aparelho para a gente medir a temperatura do celular, beleza? então ajude o canal de tecnologia a bater a meta de... ajude o canal de GTA Gameplay a bater a meta de mil inscritos porque batendo aí os mil inscritos a gente vai poder trazer mais conteúdo para vocês aqui, beleza? ó, tem uma pré-partida aqui não morre, não morre, não morre ó, mas está dando para jogar tranquilamente deixa eu ver o FPS aí, cravado no 59, 60 FPS então muito legal está rodando aqui a 60 FPS tranquilamente e o gráfico o gráfico está, como vocês viram lá, no muito alto beleza, ó, vai começar, vai começar vamos lá, isso mesmo, vamos porrada só que a gente é muito esperto e a gente fica na mirinha deixa vir, deixa vir, deixa vir, olha lá, ó, ó deixa vir deixa vir atira não atira esse botão é muito pequeno para atirar, ué vou ter que mexer aqui no hub, nas confurações cadê? cadê? não, não é isso tá botão está muito foda aqui para a gente poder mirar e atirar o botão está muito pequeno peraí, peraí nossa, o botão é muito pequeno não dá para apertar olha o tamanzinho do botão, gente pelo amor de Deus, presta atenção vamos segurar com o botão desse tamanho ó atira nossa senhora esse botão é impossível jogar com esse botão é impossível olha o tamanho do botão não tem como como que eu mexo isso? como que eu mudo isso, velho? ah, velho é sacanagem olha, tá vendo? esse jogo aqui é melhor você jogar com controle é muito pequeno o botão não dá para usar direito mas o celular não esquentou está rodando de boa muito fluido não estou percebendo não estou percebendo nenhum travamento nenhum problema o único problema é que essa bosta aqui olha o tamanho desse botão como que eu vou acertar olha só eu estou apertando tudo em volta é muito pequeno não tem como usar esse trem desse tamanho então é isso como vocês viram dá para jogar tranquilamente aqui o Call of Duty no Redmi no Realme 7 e com 5 minutos de jogatina vamos ver para onde a bateria foi vamos ver aqui 84% e vocês viram aí que deu para jogar tranquilamente aí a 60fps no gráfico mais alto e o celular não esquentou então é um celular muito legal para você jogar o Call of Duty Mobile e principalmente se você tiver com controle porque apertar nesse trem desse tamanzinho não tem lógica e eu estava tentando achar igual no Free Fire no Pub para você aumentar o tamanho desse trem eu não estava achando e para você atirar o tomate também é uma bosta mas dá para você jogar tranquilamente aí se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar sua curtida aqui no vídeo se inscrever no canal para ajudar a gente a bater os mil inscritos para a gente trazer mais conteúdo aqui para vocês e também não se esqueça de compartilhar aí pelo menos para dois amigos para a gente bater mil inscritos o mais rápido possível então é isso nos sininho e nos sociais tem juízo até o próximo vídeo abraços e aí